Diversão para os adultos é o que promete um salão de automóveis em São Paulo com tudo, tudo mesmo que você pode colocar dentro de um carro. Em meio aos carrões de alta performance, foi ele que virou a vedete do salão. O queridinho dos brasileiros aqui é mais selvagem. Fusquinha turbo, verde, com mega rodas. Duas vezes a potência de um Fusca normal. Eu nunca imaginava que ia ver um Fusquinha aqui, muito bonito, por sinal, né? Você acha que dá para conquistar uma gata como Fusquinha dele? Ah, com certeza, tem várias aqui, né? Entre os gigantes luxuosos, uma caminhonete de 7 metros e meio de extensão. Ela pesa oito vezes mais do que um carro popular. Impressiona por fora e por dentro. Tem geladeira, sistema de som, seis telas de DVD e três tetos solares. Para animar o público, que é na maior parte masculino, o hino dos amantes das estradas. O negócio é personalizar, diferenciar um carro do outro, fazer com que o dono ache que ele é único. É aí que as consumidoras entram no jogo. Para elas, cores mais femininas, detalhes tão pequenos, frescuras, fazem sucesso. Os assentos são brancos e rosas. Este alarme antifurto também é para as mulheres. Lindo, né? Maravilhoso. Para a gente que é feminina, é uma maravilha. Tem bastante adereços. Isso é o máximo. Neste mercado tem espaço, tanto para os mais arrojados, de alta tecnologia, quanto para os mais antigos, que desafiam o tempo. Estes são dos anos 20, mas estão todos reformados por peças mais modernas. Aqui, as atenções se voltam para esta beldade azul, que saiu tinindo da oficina. Quem coordenou a reforma, entende muito de carro. Emerson Fittipaldi. O dono pediu para que colocassem um som poderoso. Um som batistaca, aquele muito forte. E para que não mudassem a buzina do Cariambeck. Adivinem? Estou feito com muito carinho e com muito amor e o Roberto ficou muito bom. Estou feito com muito carinho e com muito carinho e com muito carinho e com muito carinho.